Fala gambada, beleza? Tamo aqui no meio da noite aqui com o vovão na penumbra começando mais um vídeo aí pra vocês galera é... pessoal tamo aqui já na série Azura né e a gente tá indo pra fazenda do Rafa que a gente combinou que vai serrar tirar umas madeiras pra ele né e eu vou levar pra minha serraria, comprei umas árvores, a gente tá trabalhando com sistema de manejo, então o Ibama libera é... a área pra gente e a gente tem um número de árvores que a gente pode retirar, então ele conseguiu no primeiro momento ali a liberação de uma área de... com umas 15 árvores lá, então a gente vai derrubar essas tamo levando o valmetão, tá escuro, não dá pra ver mas já já eu mostro melhor pra vocês o... o equipamento e aí a gente vai derrubar essas 15 árvores, levar numa esplanada, já já eu explico melhor pra vocês e na esplanada a gente vai deixar as madeiras já tudo cortada no tamanho certo e depois eu trago com esse mesmo caminhão, vou trazer pra carregadeira pra fazer o carregamento né e aí a gente tá se dirigindo ali e já já nós chegamos ali na área do Rafa pra gente poder começar os trabalhos e aí, tá suave dirigir a noite? suave, suave, tá dando vamos ver na câmera interna câmera interna eu só consigo ver o painel brilhando o seno dá nem pra ver e o... e a estrada, só isso e aqui vai direto? não, aí você tem que passar reto aí é a área dele né você passa reto na área dele aí acho que aqui na direita é as árvores dele, não é? não sei rapaz, tô perdido nesse caminho aqui também tô perdido, vem a noite vai, vai, vai segue aí que ela vai se achar a minha estrada não tá muito bacaninha não não, mas acho que ela vai voltar pro normal daqui a pouco vai seguindo aí pra ver ó sim, é, tá aparecendo aí já tá conseguindo ver a área dele aí? é, é a direita ou a esquerda? rapaz, é só seguir a estrada mas a área dele é a direita segue, é, segue a direita aí deixa eu ver não, acho que não copiloto passou a informação errada era na esquerda é, deixa eu abrir o mapa aqui que vai ser melhor isso aí, é, é a esquerda a gente nem passou pela área do Alexandre a área do Alexandre era mais à direita é, é verdade agora que eu percebi que não passo pela área do Alexandre aqui tá aí, agora é só seguir reto só as maquininhas pra cá, né pai tá baixado nesse mapa o que que foi? parecia um viado aqui lá fica um arrasto 38 pegar a janta da noite a janta, não sei nem como é que tá lá o Rafa tá sabendo que nós tá indo de noite tá uma coisa não é deixar o trator lá a gente volta pra cidade hoje você vai de moto amanhã pra lá, né ah, já vou ficar lá já tô cansado aqui vai direto? aí você vai reto, vai reto segue reto tá aqui aperta aquela balsa aí? é, a esquerda aí é a balsa ah, tô lembrando mais ou menos o caminho agora agora você vai virar a direita nessa estrada aí tem uma entrada aí, deixa eu ver depois da ponte isso logo ele pura a ponte ou mais na frente? isso, você tá bem na beiradinha da ponte isso, vira agora, a direita isso já a entrada, mas não, é mais ali na frente ali, ó acho que eu tô vendo ali, ó isso, segue reto vai virando já não, você passou a entrada agora aqui, ó armaria ué, cadê a entrada disso aqui? não é essa? cadê a entrada disso aqui? eu não tô vendo peraí, peraí, tinha uma entrada aqui eu lembro que tinha uma entrada aqui na ponte aqui? é, depois da ponte aqui, ó acho que é aqui, ó é, aqui mesmo é, aqui mesmo bora? peraí, tem que voltar mais pra trás ainda é, pode voltar eu tô aqui iluminando o caminho vai enxergando um palmo você vai ter que voltar quase que de ré em cima da ponte ali, ó isso pode vir, pode vir pode vir vai errar a ponte desse jeito mas tá bom vai, pode vir pra cá que já dá já vira tudo vambora, piloto estagiário estagiário vai matar galmo entra aí vambora, vambora aí é só descer descer até lá embaixo lá e à esquerda depois deixa eu bater uma marchinha mais alta aqui pra nós acho que tô vendo uma luz ali, ó acho que a área do Rafa é à esquerda mas vai, segue reto, segue reto rapaz, só no freio motor, ó e aí é bruto, viu eu dou uns toquinhos aqui pra quando o giro tá subindo muito, né pra não não forçar demais aí, aí, mais pra frente é à esquerda pode ir indo já vai direto aqui? esquerda, é a esquerda? é ó, a estrada é mais pra direita, tá? mas aí você tá errando a estrada é ok? é, é aí, mas era mais pra direita no caso a estrada mais pra direita mais pra direita é, é isso só seguir a estrada aí, ó pois é, eu tô vendo aqui, mas isso, ainda ainda você vai seguir reto, ainda, isso mais pra frente que a entrada da terra dele que eu não sei onde é que é a gente vai ter que se achar aqui mas é mais pra frente vai, vai, vai sai, sai, sai ó, eu acho que a entrada dele é mais ou menos aqui à esquerda se você ver uma entradinha à esquerda aí, fica esperto deixa eu ver se é aqui é que eu vi um negocinho diferente aqui é, acho que é aqui mesmo, ó é, acho que é vai, vai chegar mais rápido à pedra que o seco caminhão não, mas quem tá enxergando é você tá lá, tá hernando a boa? é, aqui nós falando é que aquelas de pilha Panasonic tijolão tirou ali, tacuinha alguém e o cara morreu é, lá mesmo ó, o Rafa tá tão agoniado que ele já começou a tirar madeira sem a gente já ó, opa ó, opa, boa noite nada, esse aqui eu já tinha derrubado faz tempo era pra chegar mais cedo, mas atrasamos lá na estrada ixi, caiu também, tô atrasado hoje nossa senhora era pra mim tá lá pra baixo o diesel me quebrou as pernas não, pois é, nem deu tempo de eu pegar o diesel falei pra ele, vamos pra lá tu fica com o caminhão, com o trator e aí amanhã eu trago o diesel ah, tá aí o bruto isso, precisamos arrumar um canto só pra eu descarregar ele trouxe ó, o trator acabou de chegar da mecânica, comprei ele, mandei dar uma revisão tá até com pretinho os pneus, vai durar dois minutos no barro né tá top, cara, bem top duas parretadas no barro vixi, tá fervendo o motor né já tá bem aberto ai, ai, vem parando muito fora que a gente tava perdido também né que parei assim dia em dia é difícil achar e que foi é mal, é embaçado viu, o lugar pra descarregar aqui, Pesadá chega aqui tá, cuida com meus repolhos aqui não, fica tranquilo acho que pra cá tem tem uns lugares aqui melhor dá uma olhada aqui vem com calma aí, viu não, eu tô enxergando bem pra caramba, amigo vou achar uns repolhos aqui a pouco ah, tem uns barrancos aqui se eu achar um barranco mais baixo, nós já encosta pra cá não dá pra vir muito não, porque ó, se ele vir aqui, eu acho que se ele vir aqui e encostar de ré aqui esse pá tem ângulo, deixa eu ver que vai é vamos ver, vamos dar uma olhada aqui de cima aí tá um barranco até exagerado aí vai ter aí dá aí dá isso, aí dá já pode virar pra lá já que aqui pra cá tem água, tem que cuidar ó, você faz o seguinte joga tudo pra esquerda pra esquerda pro outro lado? é, você tem que jogar a traseira pra esquerda isso, joga tudo, tudo mas joga tudo, confia na caldo pai joga tudo joga tudo, vai vem, 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 vem agora tu vai lá pra frente, joga pra direita vai lá na frente, você vem aqui, ó mais aqui onde eu tô aqui, ó mas é aqui joga tudo pra esquerda agora joga tudo, joga tudo tudo pra esquerda tudo, 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 tudo tudo, mais um pouquinho aí, agora começa a alinhar vem reto joga pra direita agora um pouquinho tá bom aí eu já consigo descer o trator acho que vai servir solta ele pra nós aí chama rapaz não, para com isso papo mal que nem você esse é um operador bom, viu rapaz esse é bom isso aí com a estrada na mão e uma coisa sabia que ia vir uma dessa se não é não, o homem é do chiqueiro ou oi quer deixar aqui a parte do chiqueiro, pode deixar vamos deixar aqui deixa eu desligar esse bicho aqui tá fazendo lá não por que aqui é 24 horas, né o burro tão com medo, né ah, de vez em quando dorme de vez em quando eles não, aí rende, né 24 horas com medo é, mas complicado porque eu não tenho comida pra dar pra eles isso que eu vou dar e aí, Rafa então eu vou deixar o rapaz aí se tem um tem um alojamento pra ele, alguma coisa tem espaço aqui dentro ainda eu tô vendo esse cercadinho bem que bonitinho, né é, coberto é, dorme lá na barraca senão eu ia falar porque eu levava ele a gente voltava e amanhã ele vinha de moto qualquer coisa se precisasse eu só tenho medo de moto melhor, né, porque daí é claro, ia ter que dormir junto, né hum, vocês vão dividir a mesma cama? é, concha aí vai de vocês eu acho que eu vou pra casa tá tão ruim assim não melhor levar, porque certeza que isso aí deve roncar mais do que você promete meu Deus e come, tá dá prejuízo isso aí só sem, olha tá com problema com os porcos imagina agora dá lavagem pra ele que pelo menos economiza um pouco tá comendo só uma batata batata por enquanto eu vou deixar a caixa de ferramenta aqui pra você viu tranquilo, deixa aí aí amanhã se precisar de algum grosor pra você mas aí caixa de ferramenta você precisa de alicate e arame exatamente mas é o que tem aqui dentro só também eu comprei só também ué, eu comprei as coisas tudo hoje pra vir pra cá rapaz, você acha que não você comprou a caixa só pra botar o alicate e arame dentro faz, é foi o que deu pra comprar hoje é, tá fazendo a fita isolante fica pra próxima ah, é fita isolante é luxo o cara usa sacola é acessório resinado é a mesma sacola que você usa você ainda usa pra pescar vambora é o pescador de sacola pescador com sacola rolou a sacolinha na zona e já era mete mentiroso não mentiroso eu acho ofensa é contador de história sem fundamento ô Rafa, fala pra mim um caminho melhor pra eu ir embora porque eu vim num caminho aí Deus ou lembra? tá você vai na saída ali é você vai pegar a esquerda é aí vai passar pela minha barraca e vai seguir a estrada vai pegar vai virar pra esquerda novamente e vai sair lá na estrada de cascalho é só seguir reto pego a esquerda então aqui e depois eu saio na estrada de cascalho aí eu vou passar pela fazenda de alguém não vou? pega pela esquerda daí vai passar por frente da minha barraca vai pegar a esquerda de novo tá ele vai passar pela fazenda do do campeiro é lá na frente que eu pego a esquerda né? eu saio na estrada de cascalho isso lá depois que eu passar na minha barraca tá bom então fechou beleza? fechou até amanhã então amanhã o rapazinho vem de moto então então tá bom e tem motosserra? motosserra já tá ali no trator já tá bom então serrote é molado aqui a maria vai nessa tá aqui sai pra direita né ou não me perdi não, pra esquerda não, não, mas pra esquerda pra esquerda ah tá depois pra esquerda de novo o rapaz explicou explicou mas não, mas é que o tomatinho aí me atrapalhou ah não bota a culpa não agora eu tava sendo cego vem joga tudo vem não, eu só não quero bater no tratorzinho ali volta um pouquinho de ré volta um pouquinho de ré vai cair no baquerão aqui ó posso subir meu filho tem porteira aqui não vambora tem porteira aqui o farol dele dá uma reflexo aqui dentro é isso que eu tô falando a gente fala a gente é julgado aqui o caminhão sai de boa tem que amanhã você vê com ele onde é que é esplanado que eu esqueci de perguntar é aí ele falou que dá uns 700 metros de arrasto acho que você tava junto ali na hora eu vi, vi lembro que eu parou isso aí tu vê onde é que é daí eu também vou ter que saber depois pra trazer o trator pra carregar dele rapaz o trator dele acho que tá iluminando vai alinhando vai alinhando alinhando já ela vai virar a esquerda bem na frente aí começa a virar vai esquerda chama pode chamar alinhando rapaz eu quero me livrar desse farol dele tá me atrapalhando a luzinha lá na frente deve ser a barraquinha dele que ele falou vambora acho que agora o caminhão ficou com o áudio muito baixo agora eu tenho que subir de novo ah pra que o seu farol não tava desse jeito rapaz isso aqui de noite é terrível como é que você tá enxergando alguma coisa rapaz muitos anos de estrada eu errei a estrada não, tá certo bateu em algum lugar aqui ô ano de estrada grande é, mas nossa estrada fechada mas eu vou vir com o Valmet aqui a grande esquerda a esquerda a esquerda tá tranquilo ó um viado passou o ser ali você viu vi que foi fecha em uma não sei como é que tá enxergando na coisa mas a luzinha aqui é o Campeiro Campeiro tá com o maquinário brabo aqui ó, o Campeiro tá fazendo o que aqui? Campeiro não tava pro outro lado? o Campeiro tá no posto da madeira aí Campeiro aqui, véi a área dele é pro outro lado rapaz pra mim a área do Campeiro era pro outro lado agora eu xinelei, tá? será que eu já sei onde é que eu tô? ah, agora eu sei onde é que é o Campeiro ah, o Campeiro ele começou a tirar madeira do fundo da área dele agora entendi ó, aqui na direita é a área do Gabriel a carreira é essa, macho nossa, tá noite, fi cara, tô com fome o Rafa não ofereceu um prato de comida pra nós eu acho que o meu é descendo aqui é Ave Maria rapaz não tem ateu aqui de carona hoje que? não existe ateu aqui de carona não por quê? eu tô enxergando muito pouco e eu tô vendo que eu tô correndo pra porra eu tô na câmera interna, pô tá, tá de brincadeira tô, tô na câmera de primeira pessoa aqui tu não deve estar enxergando igual eu não que eu não tô enxergando nada vamos reduzir um pouquinho que acho que nós já estamos chegando na nossa serraria é, bem aqui tem a entradinha é, aqui ó é rapaz, que longe, hein rapaz, tava longe mais um dia aqui dormindo aqui é, então amanhã toda semana pra lá cadê o chuveiro? chuveiro? vamos tomar banho ali no posto lá, né? volta pra casa ó, no dia que eu vim não ia te contar mas tem o meu banho aqui dentro aqui, ó ah, é? foi, mas o medo de sucurir aqui é um brejo feio do diabo então, o projeto é mais pra frente a gente dar uma aterrada nesse açude aqui até mais pra lá até aqui é, não tudo mas no rumo da da área da nossa área aqui mais ou menos onde você tá e até onde eu tô aqui tem que aterrada aqui pra lá que é pra ter mais pátio, né, mano? pra armazenar madeira e colocar mais barracão eu tô olhando aqui se compensa, né, é pra tá um gelo do peixe não, mas é seguinte tem duas bacias ali nós pega um caldo dessa água esquenta e mistura na água fria aí depois e toma banho de canequinha aí cês quema é o jeito, né? ou então ou é ou é isso? ou é isso? ou é isso? ou deve tá aquela ali tá pelando ou, ou, ou eu já vi porco morrer de facada já viu? de facada? já vai de estujeira já viu o povo não, não morreu de estujeira eu nunca vi então tá certo vamos resolver desse jeito aí que tá mais fácil tá frio agora tá fácil demais amanhã é outro dia amanhã eu tô um banho de manhã fechou Deus do livre até amanhã vambora e eu nem sou caçambeiro e eu nem sou caçambeiro e eu nem sou caçambeiro é esse daqui meu maquinário é, põe teu capacete a boroquinha e se manda, meu filho viu o capacete, filho? que que é isso? hã? que que é isso? rapaz põe esse capacete depois eu tenho que pagar direito o trabalhista aí que cê se acidentou eu tô lascado ah vá, moleque então é isso aí, galera vamos pegar o caminhão agora voltar pra serraria vamos trabalhar e aí